Quanto tempo demora para ter resultado na academia? Quanto tempo eu preciso fazer para ver alguma coisa? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, então já clica no like e se inscreve aqui no Saúde na Rotina para não perder mais nenhum vídeo dessa nossa série de dicas rápidas de musculação. Olá, goiabas! Eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina e estamos na nossa playlist de dicas rápidas de musculação. E eu queria falar hoje com você, jovem que está muito ansioso, muito ansiosa por ter seus resultados na academia, na musculação. Começou a treinar, já começou a dar aquele nervoso, cadê? Não está acontecendo nada. Eu até saí da academia, eu estava um pouco inchado, mas aí depois já murchou tudo. O que aconteceu? É o seguinte, quando a gente está no processo de fazer um treino de força, um treino de musculação, a gente percebe que a gente tem um ganho de força já nas primeiras semanas. A gente percebe, você vai para a academia, nas duas primeiras semanas está levantando ali um quilinho, depois você já levantou dois quilos, aí você já está indo para três quilos. Só que você olha no espelho e você não vê lá muita diferença. E aí começa a vir a ansiedade de achar que a musculação não está funcionando. E o fato é que a musculação funciona no seu corpo desde o primeiro dia que você começou a fazer. A gente já falou em alguns vídeos aqui que você precisa ter fé, porque no começo as coisas são meio invisíveis para a gente. A fisiologia está trabalhando. Esses primeiros ganhos de força que você tem são ganhos que a gente chama de ganhos neurais. O seu corpo está aprendendo a fazer aquele movimento. Então é meio como se você estivesse ganhando coordenação para conseguir levantar mais peso. Você está pedindo para o seu corpo, olha, a gente precisa levantar esse peso aqui. O seu corpo nunca levantou aquele peso? Ele vai aprender como é que faz. E no começo a gente tende a gastar muito mais energia do que precisa, a gente tende a mobilizar muito mais músculo do que precisa para levantar alguma coisa. Conforme o tempo vai passando e você vai aprendendo, o seu corpo vai vendo uma maneira mais econômica de fazer aquele movimento. Então nessas primeiras 8 a 12 semanas iniciais de treino, a gente tem muito ganho de força que não acontece necessariamente tanto por causa de ganho de massa muscular. Não é necessariamente a massa muscular do seu corpo que está aumentando, está deixando você mais forte. Isso também está acontecendo em menor escala. Mas os grandes ganhos de força nesse começo de treino se devem à melhora na sua coordenação. Só que essa coordenação, ela, claro, vai tendo ali um limite. Uma vez que você está aprendendo os movimentos, você vai aumentando mais a intensidade do treino, vai pegando mais peso, vai aumentando o volume do treino. O seu aumento de força vai vir mais de massa muscular. Então você precisa ter paciência porque essas primeiras 8 a 12 semanas, boa parte dos ganhos que você tem não são visíveis, porque é ganho de coordenação. Só que se você persistir e continuar, você tende a ter resultados mais visíveis, mais palpáveis. Então não adianta voltar da academia depois de 2 até 3 meses e falar, mas não acontece nada. Porque esse é justamente o tempo que o seu corpo ainda está aprendendo a fazer as coisas. Então paciência, perseverança, consistência nos treinos e assiste esse outro vídeo aqui que a gente falou, quanto músculo você consegue ganhar por dia, por mês, por ano. Certo? Se você tem uma dúvida sobre musculação, dá uma olhada nessa playlist para ver se tem a sua dúvida respondida já. Se não, comenta aqui para a gente fazer um vídeo respondendo para você. Não esquece do like, não se esquece de se inscrever também aqui no canal e ativa o sininho para não perder nem um vídeo que a gente faz. Beijo! Tchau!